Abra comigo no livro de Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ler os versículos 9 a 24 e eu quero convidar você a ler junto comigo de maneira alternada. Eu vou ler o primeiro versículo, versículo 9, os irmãos seguem lendo todos os versículos pares, assim nós vamos alternando a leitura. Atos, capítulo 8, versículos 9 a 24, Atos 8, 9 a 24, vamos ler, diz assim, Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Aderiam a ele, porque havia muito, os iludira com mágicas. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Propondo, concedem-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Não tens parte nem de sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pois vejo que estás em féu de amargura e laço de iniquidade. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós lemos a tua palavra e clamamos, mais uma vez, pelo teu ensino e administração do Senhor sobre nós. Fala conosco e nos ensina nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar-se. Irmãos, nós temos aqui uma situação onde esse homem chamado Simão, conhecido aí como Simão, o mágico, se converte. Vale a pena dizer o que ele fazia. O que ele fazia? Ele fazia mágica. Que tipo de mágica que ele fazia? Ele era um mago? Ele era um ilusionista? Talvez uma mistura desses dois. Talvez ele fizesse coisas com certa habilidade e que essa habilidade permitia com que ele, então, enganasse as pessoas, ou iludisse as pessoas, ou provocasse nelas uma sensação de que ele estava fazendo algo mágico, algo extraordinário. E as pessoas realmente ficavam encantadas com aquilo que ele fazia. A mágica que ele praticava tinha a ver, sim, com rituais de feitiçaria praticados naquela época por algumas religiões, alguns segmentos, mas também tem muito a ver com esse ilusionismo, com essa habilidade, como os mágicos de hoje que fazem show por aí, que todo mundo sabe que eles não estão fazendo nada mágico, mas ficamos impressionados do mesmo jeito, porque eles fazem coisas extraordinárias. Mas, naquela época, acreditava-se com mais facilidade, até talvez pela falta de informação e poucas pessoas que pudessem fazer esse tipo de coisa, que ele tinha poderes diferenciados, tanto que ele recebe um título, o grande poder, ele era alguém diferenciado, as pessoas realmente iam atrás dele. Com isso, com certeza, ele conseguia um ganho financeiro, mas também tinha uma influência sobre as pessoas. Ele conseguia fazer com que as pessoas o seguissem, viessem até ele e tomassem tempo, investissem tempo naquilo que ele estava fazendo, que era algo vazio no final das contas, mas era impressionante. E aí acontece que muitos desses que seguiam Simão e iam atrás daquilo que ele fazia, tiveram contato com um homem, que chegou, chamado Filipe, um servo do Senhor, um pregador da palavra, um trecho muito conhecido, talvez, de Filipe, é justamente quando ele fala para um eunuco, servo da rainha da Etiópia, e ele aborda ela no carro, que é um texto que está logo em seguida dessa leitura que nós fizemos, mas acontece esse episódio antes aí. Filipe chega no mesmo lugar, ali em Samaria, e começa a falar a respeito do Evangelho. E o impacto do Evangelho ainda é muito mais interessante do que qualquer ilusão, porque a ilusão fica claramente vazia perto daquilo que o Evangelho propõe, e as pessoas começam a seguir. E aí, seguindo as pessoas, chegam ainda mais, ouvindo os apóstolos, eles começam ali a impor as mãos e orar sobre as pessoas para que o Espírito Santo viesse sobre elas. E ele começa a perceber que isso, então, é uma manifestação ainda mais poderosa, muito além daquilo que ele podia fazer, porque ele sabia que o que ele fazia era um ilusionismo, ilusionismo, mas aquilo não, aquilo era diferente, aquilo era realmente algo poderoso, algo extraordinário, algo sobrenatural. E aí ele começa a seguir encantado. A palavra fala para nós que ele aderiu à fé, que ele abraçou a fé, até uso essa expressão, abraçou a fé, o que sem a gente ler essa segunda parte, nos dá uma sensação de que ele foi sincero. Ele abraçou a fé, ele começou a acompanhar aquilo, aquilo começou a fazer parte da vida dele e parece que houve uma transformação ali em Simão, ele já não era mais o mesmo homem, porque ele abraçou uma nova fé, foi batizado, e aí ele começou a se encantar com aquilo. E ele se encanta de tal forma que ele fala assim, eu preciso ter esse poder. Eu tinha um poder antes, mas agora tem um maior ainda disponível, que eu não tenho. O que será que eu posso fazer? Eu fico tentando imaginar Simão maquinando aqui, né? O que será que eu posso fazer para ter esse poder? Porque eu fui batizado, eles me puseram as mãos, eu até talvez posso ter recebido o Espírito, ele deve ter ficado ali na dúvida, mas não recebi nenhum poder extraordinário. Já sei, vou pagar, oferecer dinheiro. Quem sabe pagando, eles não me dão, porque as pessoas me pagavam e eu fazia os meus shows. Talvez se eu pagar eles, eles permitam que eu faça o show junto com eles, né? Porque na cabeça de Simão ainda se tratava de um grande espetáculo. O que Simão não estava entendendo é que aquilo era muito sério. Era a manifestação do poder de Deus. E ele subestimou aquilo como só uma atração circense, como algo de entretenimento, ou só como uma maneira de usurpar poder e influenciar pessoas. O Evangelho é muito mais do que isso. Eu quero chamar a atenção para três aspectos que esse texto nos traz, de maneira muito sucinta, mas não quero perder a profundidade nisso. A primeira é a própria figura de Simão. Aliás, a própria figura das pessoas que seguiam Simão. Muita gente por aí está atrás de atração. É verdade? Tem muita gente que quer entretenimento. Nós vivemos uma sociedade totalmente voltada para o entretenimento. A gente tem entretenimento nas nossas mãos com o celular. A gente tem uma série de opções de entretenimento pela cidade, se você sair de casa. A pandemia não foi suficiente para parar as opções de entretenimento que a gente tem, ainda que elas possam ter sido limitadas ou reformuladas, a gente nunca deixa de receber possibilidade de entretenimento. Tanto que curitibano, domingo de chuva, um domingo como esse, vai para onde? Para o shopping. O templo do entretenimento, do conforto, do consumo. A gente gosta de ser entretido, de ser envolvido com alguma coisa que nos divirta. E não era diferente naquela época, porque as pessoas mudaram o jeito de fazer as coisas, mas elas não mudam. O pecado do homem é antigo. E a gente busca por atração, por algo que nos impressione. E tem gente que faz isso com a fé. Tem muita gente que se apega a coisas que são maravilhosas aos olhos. Não precisa nem ser profundo, só precisa ser impressionante. Muita gente está procurando por aí algo para seguir e vai naquilo que parece mais místico, mais extraordinário e que brilha mais aos olhos, e não necessariamente algo que seja profundo. Por quê? Porque a profundidade, ela exige. Ela desgasta mais. Ela pede de você investimento de força intelectual, de pensamento. Ela quer que você faça mais coisas do que simplesmente bater palmas e dar risada daquilo que alguém fez ali na sua frente e que você não se compromete quando termina o show. A profundidade pede com que você fique pensando sobre aquilo que foi colocado diante de você. E mais do que o show. Muitas pessoas, aliás, o ser humano busca por algo que o impressione. E o Evangelho tem algo a mais para oferecer. O que eu quero chamar a nossa atenção é que às vezes nós podemos ser como as pessoas que seguem Simão. Nós podemos, às vezes, ficar só atrás do entretenimento e daquilo que é impressionante aos nossos olhos. Mas aí chega Filipe e nos traz um segundo aspecto, uma segunda observação, uma segunda lição desse texto. É que ele prega e as pessoas se arrependem. E mesmo aqueles que seguiam Simão param de seguir Simão e começam a seguir o Evangelho. Eles não começam a seguir os discípulos. Aqui o texto fala que eles abraçam a fé, que eles passam a seguir a fé em Cristo Jesus. Que o Evangelho os transforma. E o próprio Simão também adere a essa fé. Em contraponto a tudo aquilo que o ser humano busca, o Evangelho sempre vai além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar que realmente é bom para as nossas vidas. Se nós buscamos pelo entretenimento, o Evangelho nos oferece profundidade para além do entretenimento. Se o entretenimento tem fim, quando o show acaba, quando o filme termina, quando você termina todas as fases do jogo que você está jogando, quando você termina o ambiente social, a festa acaba e você vai embora, o Evangelho permanece florescendo nas nossas vidas, porque ele tem muito mais para oferecer do que algo impressionante. Nós vemos por aí muitas pessoas pregando coisas que eles estão chamando de Evangelho, mas não passa de show da fé, não passa de entretenimento, não passa de coisa só para encher os olhos, mas que quando acaba, não fica no coração. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, não se impressiona com o show, não se impressiona com o barulho, com as belas músicas, com as luzes, com a emoção que desperta, ele busca a profundidade da palavra. Observe que agora não estou falando mais daqueles que estão lá fora, daqueles que estão buscando coisas vazias pelo mundo, mas eu falo de nós, que às vezes estamos buscando coisas vazias dentro da igreja. A gente quer a programação que é mais interessante, porque ela pode ser mais atrativa aos nossos olhos, quando o suficiente deve ser o Evangelho. Se o Evangelho é pregado, não importa, nem mesmo se a voz do pregador, do professor de escola bíblica, ela é monótona, ela é enfadonha, o Evangelho supera, até mesmo a comunicação falha. O problema é que a gente está tão apegado àquilo que possa ser interessante, e aqui eu não estou dizendo que a gente vai dar aula de qualquer jeito, que a gente não precisa se preocupar, se esmerar em fazer uma pregação bem construída, uma fala interessante, investir na oratória, mas isso não é a base, o fundamento daquilo que nós estamos transmitindo aqui. O que eu quero dizer é que você não deve buscar o conforto ao aprender do Evangelho, você deve buscar o Evangelho ao aprender o Evangelho, porque o Evangelho é transformador e suficiente para tudo aquilo que a gente precisa nas nossas vidas. O show impressiona, o orador eloquente impressiona, mas a mensagem que deve ficar. se você saiu de lá e não sabe o que ele falou, desperdiçou o seu tempo. Se você sai de uma pregação, de uma aula de escola bíblica, ou até mesmo de um vídeo do YouTube, e você não consegue lembrar, aquilo não surte efeito, não ecoa no seu dia, na sua semana, na sua vida, então você perdeu o seu tempo. O verdadeiro Evangelho, ele transforma a gente de dentro para fora, independente de impressionar aquilo que os nossos olhos, e o nosso coração almeja. Eu já vi muita gente que vai atrás, às vezes, de outros ambientes, porque acha assim, não, a igreja presbiteriana, ou lá na minha igreja, a igreja do Tarumã, ou seja, qualquer outra igreja que foi, é muito parado. Eu vou ouvir uma mensagem aqui no YouTube mais inflamada, porque eu gosto de ouvir uma coisa com mais unção, eu já ouvi isso. Gente que fala, de vez em quando eu vou numa igreja tal, porque lá tem uma pregação mais ungida, e aí eu gosto de ouvir de vez em quando, que eu cansei da frieza dos nossos pastores. Eu não estou aqui me defendendo de nada, até porque a gente não recebeu nenhuma crítica nesse sentido, mas é que o próprio texto nos alerta para isso, de que o Evangelho é suficiente, ele precisa ser suficiente. A gente precisa se impressionar, ou mais do que se impressionar, se envolver e abraçar a fé a partir do Evangelho puro e simples, e nada mais. A palavra não precisa de acessórios, se ela precisa de acessórios, é porque provavelmente o que está sendo pregado não é a palavra. Provavelmente você está sendo direcionado a se impressionar com uma pessoa, com uma instituição, com até alguma causa, mas que não é o Evangelho. O fato é que o Evangelho, ele não concede a nós só um bem-estar, só uma sensação de completude ou conhecimento intelectual, mas ele transforma as nossas vidas por completo. E é isso que nós devemos nos apegar, porque a transformação da nossa vida não é só da nossa vida terrena, mas da nossa vida para a eternidade. E é isso que o Evangelho faz para nós. E aí nós temos então o terceiro aspecto desse texto, que é a figura de Simão depois de abraçar a fé. Se antes ele era aquele que entretia o povo, agora ele estava sendo entretido. E mesmo quando o Evangelho verdadeiro estava sendo pregado, ele continuava buscando o entretenimento. Ele continuava indo atrás daquilo que era vazio e se impressionou com aquilo que era a aparência só. Ele não entendeu que o que estava sendo ministrado sobre a vida das pessoas era o próprio Espírito de Deus e ele achou aquilo muito impressionante. Ele queria o poder, o status que aquilo podia conferir. Tem muita gente também dentro da igreja que já ouviu do Evangelho, está ouvindo do Evangelho, mas continua buscando as coisas vazias. Busca algum status, busca algum senso de pertencimento, busca alguma posição, um lugar de influência ou busca um show. As melhores programações, as programações mais diferentes. E a gente tem uma tentação muito grande, principalmente agora nessa fase que a pandemia nos instigou à internet, é de fazer cada vez mais coisas que sejam interessantes e que envolvam as pessoas com entretenimento pela internet, por exemplo. E quando a gente pensa as programações, a gente corre o risco de ficar ali fomentando o que vai deixar as pessoas mais instigadas, o que vai ser mais polêmico. Nós temos feito a programação dos quatro amores, alguns de vocês talvez já tenham acompanhado com a UMP e o Lions, e a gente às vezes conversa sobre isso, da tentação que é a gente levar a conversa, o assunto, para só polemizar, porque daí quando polemiza, dá visualização, e quando dá visualização, aumenta o número de pessoas. Mas a gente não quer só polemizar, a gente não quer só envolver as pessoas, nós queremos ensinar algo para elas. A gente não pode perder a profundidade do Evangelho. Nós podemos sim investir em coisas que sejam de qualidade, nós podemos sim ter um bom visual, ter uma boa arte, ter um bom investimento na oratória, na transmissão do conteúdo, mas a gente nunca pode perder de vista a essência, porque mesmo se a gente não tiver a possibilidade de fazer nenhuma dessas coisas, se o Evangelho é verdadeiramente pregado, aquilo foi profundo, eficiente e suficiente. E quando a gente busca profundidade na fé, a gente não deve buscar profundidade na diversão, profundidade no ambiente, profundidade naquilo que parece interessante e que me deixa envolvido. Tem muita gente com preguiça de voltar para a igreja porque em casa é mais envolvente, é mais interessante, é mais confortável. Tem muita gente que deixou de buscar, deixou de vir, porque viu que consegue encontrar em outros ambientes mais diversão, mas a proposta do Evangelho não é só, não é só não, é muito além da diversão. É muito além até do bem-estar, às vezes a gente fica falando assim, eu vou na igreja porque lá eu me sinto bem, que bom, se sinta bem aqui. Mas mesmo quando você não se sentir bem, venha porque o Evangelho é mais do que bem-estar. A gente não precisa do Evangelho só para ficar melhor aqui. O Evangelho transforma toda a nossa condição de ser e de existir. E só Ele tem poder para fazer isso. Só Ele tem poder para nos levar de todo o mal, de todo o pecado e nos resgatar da morte e da escravidão do pecado. O problema de Simão é que ele ainda estava apegado a uma série de coisas, ele ainda estava apegado à sua forma antiga de viver. Embora o Evangelho tivesse encantado e a verdade tivesse sido pregada, ele ainda queria algumas coisas do passado. Ele ainda estava apegado a algumas coisas do passado, ele ainda tinha interesse em coisas que ele vivia antes e ele achava que, como antes, ele podia comprar as coisas com dinheiro. Às vezes a gente não está querendo comprar Deus com dinheiro. Às vezes sim, tem gente que traz o dízimo achando que é isso que vai garantir a salvação ou a comunhão dele com a família da fé. Mas a maioria de nós talvez nem faz essa relação com comprar a fé com dinheiro. Mas nós queremos comprar a fé com desempenho, nós queremos comprar a fé com serviço, com trabalho, com aparência, com moralidade ou até mesmo nós queremos o poder do Espírito só por aquilo que impressiona. Cuidado. Cuidado com aqueles que são falsos profetas e que são só ou mais um simão mágico que aparece por aí e não estão pregando o verdadeiro evangelho. O que eu quero convidar você é valorizar o arroz com feijão de todo dia. A pregação, aquela pregação comum do mesmo pregador de todo domingo, aquela pregação que não tem nada, não achou nada no texto que você falou nossa, nunca tinha visto nada disso, mas que às vezes repete algo que você já sabia, mas que precisa ser enraizado no seu coração. Valorize a palavra simples, mas verdadeira, não minha, não do pastor Tiago, não do pastor Patrick simplesmente, mas de qualquer pregador que se levantar para pregar o verdadeiro evangelho com verdade e profundidade. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Quero convidar você a orar mais uma vez comigo e nós juntos clamarmos para que o Senhor nos livre da tentação de sermos encantados mais do que transformados. Que o verdadeiro evangelho seja o que impacte o nosso interesse, os nossos olhos, o nosso coração e nós possamos vir à casa do Senhor seguidamente, buscar a sua face todos os dias na nossa casa e aonde nós estivermos. Não porque nós nos impressionamos, mas porque nós sabemos que o verdadeiro evangelho pode transformar a nossa vida. Vamos orar? Deus, nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor clamando para que os nossos olhos não sejam levados só pelo entretenimento, que o nosso coração não seja servido só pelo prazer do conforto, mas que nós possamos buscar aquilo que é profundo, aquilo que é realmente transformador para as nossas vidas, que é o evangelho de Jesus Cristo. A Tua palavra, Deus, é suficiente para trazer a verdadeira transformação que nós precisamos, para suprir as nossas necessidades, para nos ser guia para todo o procedimento das nossas vidas. E perdão, Senhor, porque muitas vezes nós queremos só aquilo que é interessante, que é divertido, que é envolvente. Nós queremos só aquilo que nos cativa quando nós precisamos daquilo que nos transforma, que nos renova, que nos livra, que nos liberta, que é o Senhor, o Seu verdadeiro evangelho, a Sua palavra. Que nós não sejamos como Simão, que mesmo tendo abraçado a fé, continuamos apegados a coisas antigas, esperando que nós podemos comprar de alguma forma alguma dessas coisas, mas que nós podemos, possamos nos render a graça do Senhor Jesus. Graça maravilhosa, incondicional, gratuita, que nos é oferecida e a presença do Teu Santo Espírito em nós, que nos transforma, que nos molda o caráter, que nos faz ver por nova perspectiva. Que as coisas velhas fiquem para trás, que nós possamos deixar tudo aquilo que não vem do Senhor de lado, do Pai querido e abraçar a nova vida com o Senhor pela leitura profunda da palavra, pela comunhão com Cristo Jesus. Cuida de nós, o Seu povo, a Sua igreja, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.